Acabou-se, cara doce. Nada da Bloodborne, né? Bom, tivemos coisas boas e coisas ruins, né? A maioria é ruim. É porque é tanta coisa ruim que chega quase a ofuscar as boas. A gente teve de bom um Wolverine que a gente não sabe se pode ser bom igual o Homem-Aranha ou ruim igual aquele dos heróizinhos ali do espaço. Qual o nome daquela porra? Quarteto Fantástico? Qual o nome daquela merda? Daqueles heróis lá, o herói árvore, o Batista, Galáxia, isso, o Guardião da Galáxia. Não sabe se pode ser bom igual o Homem-Aranha ou ruim igual o Guardião da Galáxia e aquele outro Marvel lá, merda. Então, o Gran Turismo que virou Forza, mas também não sabe se vai ser bom. O Knights of Old Republic, que se for numa pegada desse último Star Wars, fala em horda. Se for com o gráfico, fala em horda. Com o personagem do Falem Horda. E os caras fizeram RPG, né? Igual o Knights of Old Republic. O cara falou ali que vai manter a história e tal. Tá trabalhando ali nos detalhes técnicos do game. Ia ser absurdo, né? Ia ser absurdo. Uma parada que nunca foi feita, né? Então, é bom ficar de olho. Mas acredito que esse jogo ainda vai demorar, né? Teve mais o Drake no PC. Drake no PC, que é bom pra caralho pra quem tem um PC. Se você quiser comprar um PC, compre na Tramite Shopping o seu PC game de verdade pra você jogar o Drake 4 em 8K. Aí o filho da puta vai piratear essa merda, cara. Olha, porra, PC system é uma desgraça. Estamos precisando de um remaster de Skyrim. Pois é, vocês estão com o cérebro frito já, cara. Ficar jogando o mesmo jogo sempre. Caralho, o PC system é uma porra. Eles ficam jogando o mesmo jogo, o mesmo jogo por 20 anos. É tudo que a indústria queria, cara. Tudo que a indústria queria. GTA. GTA não morre por causa do PC system, cara. Tu acha que alguém no PlayStation joga essa merda ainda? Alguém no Xbox joga essa porra? É esse PC system maluco que fica jogando as Coringa da Loud. Tudo que a indústria queria. Os caras devem ficar assim, não, vamos lançar um jogo novo, né? Pô, tá maluco lançar um jogo novo, cara? Lança o mesmo jogo. Mais um game pra Bank, né? O, o... É, vai ter os dois, né? O Lost Legacy. O Lost Legacy é muito bom, né, cara? Da Nadine. Burra pra caralho, a Nadine. Nadine é o Kratos... Feminina. O Alan Wake, que é a versão... Eu acredito que seja muito próximo do que a gente já tem no PC. Eu joguei do PC aqui em 4K. Pô, o jogo eu já achei muito bom. Não acredito que eles vão mudar a jogabilidade, nem nada disso. E agora vai ter no PlayStation, né? Porque não tinha, né, no PlayStation o Alan Wake, né? 600 reais agora, né? 57 na Epic História e 299 na PlayStation. Mentira. É, o God of War 5. Bom, a gameplay me assustou. Porque me parece exatamente igual à anterior. E é a mesma gameplay, né? Com uma história diferente. Caralho, é o mesmo jogo, mano. E o Brock? Vamos ver, né? A gente vai ter que ver... Vai ter que ver o que que a Santa Monica preparou pra gente. É, o pessoal tava falando. Daqui a pouco o God of War vai virar o Assassin's Creed. Daqui a pouco vai ter o God of War Amazônia. Que o Kratos vem tacar fogo na Amazônia. Primeira personagem mulher negra no gol. Mas o God of War não tinha nenhum personagem. Nunca teve, né? Pelo menos eu não lembro. É, porque os caras estavam tudo lá na... Na Itália, né? Na Itália que rola os games. Não, Grécia. Nem faz sentido. Não existia negros naquela época. Na Europa. Ô, Belbinado. É só uma game. Não é pra fazer sentido, cara. Você quer realidade em tudo, porra. Não fode. Não é pra ser real, não. É só game. Game é diversão, cara. É, se fosse real era pra querer desistir, porra. Quer o mundo real, vai viver o mundo real, porra. Aí fica reclamando que a porra do game não é real. Se eu quisesse realidade, eu tava aí. Era por aí, porra. Na... Vivendo a vida. Eu quero me divertir. Tem que ser mais irreal possível. E aqueles outros jogos genéricos, né? O jogo da menininha de verde ali, da raba verde. Eu achei... Pode ser um jogo de combagem aí pra quem gosta de combar, né? Vai combar ali, o caralho, comba. É, o Spider-Man. A única coisa do Spider-Man 2. Spider-Man 2 ali. Apareceu o Spider-Man. E o Miles Morales. Eu acho que o Venom podia pegar logo o Miles Morales ali e matar ele. Porque ele é chato pra caralho. Ele ficava hackeando coisa no primeiro. Eu não joguei o Miles Morales ainda porque eu não gostei do personagem, cara. Caralho, chegava no Miles Morales aí. Caralho, não. Uma ponte. Uma barreira tecnológica de proteção. Não, deixa eu hackear aqui. Aí hackeava, porra. Destruía, passava lá na barreira. Não, pode ser que ele me... Pode ser que eu goste dele jogando o segundo. Pra mim, o Homem-Aranha é o Bruce Wayne, cara. Tem essa porra de ficar botando outros caras pra ser o Homem-Aranha? É um cara só. Não tem. Tu vê? Tem dois super-homem, por acaso? Tem dois super-homem? Tem dois super-homem. Então por que a gente tem que ter dois Homem-Aranha? Eu acho escroto essa merda. Não tem dois Hulk. Dois Wolverine. Então pra mim, ele mata ali logo já. E pra mim, ele podia até matar o Bruce Wayne também. E a gente jogar com o Iago Veno. O que vocês acham? Acho que não ficaria ruim, né? Mata logo os dois e a gente joga com o Iago Veno. Ia ser perfeito, né? Mas eu acho que pode ser... Pode ser... Interessante. Porque aquele primeiro Spider-Man lá do Playstation... Eu achei bem foda, cara. Achei bem foda. Acho que é um dos melhores. Se não, o melhor jogo de herói que eu joguei. Pra mim, eu achei melhor do que o Batman. O Batman, o primeiro foi maneiro. O segundo, não consegui jogar até o final. O terceiro, não consegui jogar. O quarto, meteram um carro ali, escroto. Que tu subia no prédio com o carro. É, eu ainda pretendo jogar. Ainda pretendo jogar, mas... Aquele carro ali eu achei terrível. Realmente pode ser um bom jogo, né? Realmente pode ser um bom jogo. E a gente teve mais o quê? O Gran Turismo que virou Forza, né? O joguinho que... O joguinho que eu peço até desculpa pra vocês... Por eu ter me emocionado naquele jogo... Do Siri, é... Da menina que se apaixona pelo Siri. Eu peço até desculpa pra vocês. Porque aqui, quando a gente bota a cara que a gente queria um canal... De extremo sucesso, tem 5 mil pessoas assistindo no YouTube... 5 mil pessoas assistindo na Twitch... A gente tem que manter a compostura. E não pode deixar que os nossos sentimentos... É... Eclodam, né? Que a gente expresse o nosso... O nosso... Sentimento e venha... A porra... Cair uma lágrima. Por mais sincera que seja. Puta merda. Vai lá. Toca a música do Caio, lutando veloso. Ai, caralho. Tô quase chorando. É igual o ragazzo. Caralho, você vira um pombinho, cara. E vira um cachorrinho, cara. E vira um cerezinho, cara. E um tartarugão, cara. Caralho. Caralho, esse game é lindo. E voa igual o Zelda. Então eu peço desculpa a vocês. Porque é algo que não é profissional. E eu realmente me emocionei nesse game. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.